Foi em clima de Natal que a ONG Remanso da Pedreira encerrou as atividades de 2023. Ao longo do ano, mais de 150 crianças e adolescentes fizeram parte de projetos esportivos, culturais e artísticos. Eu aprendo a falar inglês, a fazer amigurumi, jogar bola. Amigurumi é tipo um bordado, a gente faz bonequinhos de linha para vender e arrecadar dinheiro. E você se diverte? Sim, muito. Eu faço coral, eu faço basquete e amigurumi. E você gosta? Sim. Balé, coral, libras. A gente faz um monte de coisa, a gente aprende o comportamento e o respeito. E quais os projetos que você participa? Futsal, libras, inglês, balé. Para a coordenadora da ONG, Cláudia Amor, a avaliação é positiva e a sensação é de dever cumprido. Foi um ano cheio, um ano com muitas emoções. Nós tivemos o nosso primeiro espetáculo da Lei Rouanet, nós tivemos a primeira conferência da criança, Infância Protegida, o mês da criança inteira com atividades e agora o Natal. Então, muitas coisas novas começando, o nosso coral, que está engatinhando, mas está muito bonito. Então, foi um ano, sim, com muito amor, muito respeito, muito cuidado e que a gente está concluindo com muito sucesso. As atividades realizadas aqui na ONG Remanso da Pedreira contam sempre com a ajuda da população. De todas as formas, toda ajuda é bem-vinda. Nesse encerramento das atividades do ano de 2023, o almoço, o lanche, os presentes, foram doações da comunidade. Uma ajuda que faz a diferença na vida dessas crianças e adolescentes. As crianças reconhecem a ajuda e agradecem o alimento com uma oração. Me abençoou o funcionário, que eu me abençoou. Me abençoou o funcionário, que eu te ajudo. Amém. Para 2024, a ONG segue em busca de voluntários e aposta em novos projetos. Nós somos em 20 colaboradores pagos pela entidade e nós temos mais de 40 voluntários incríveis, voluntários que estão ao nosso lado há 8, 10 anos e que continuam e já perguntam, ano que vem, como que vai ser? Então, já ficam perguntando desse recomeço. Quem quiser ajudar o Remanso, nós temos o PIX, que é o CNPJ da entidade, 09379-739-1000 contra 20. Nós também temos a forma do boleto solidário, que a gente pode, a pessoa entra em contato comigo pelo WhatsApp 99981-9983. Não existe um valor mínimo, a pessoa pode contribuir quantos meses ela quiser. Toda ajuda que entra é revertida 100% para as crianças.